E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal, mais um giro de notícias aqui do canal. Eu já peço muito like nesse vídeo, peço que vocês ativem a notificação, que é sempre a caçinha vai estar aqui trazendo algo diferente pra vocês. Compartilhem com os amigos aí, pra gente chegar logo a 100 mil inscritos aqui no canal. Tá bom, gente? Só lembrando vocês que ontem eu fiz uma live, ontem eu fiz um vídeo também muito legal. Vou deixar no card aqui pra vocês estarem assistindo, pra quem não recebeu a notificação do YouTube. E hoje, gente, eu preparei um giro de notícia pra vocês. Tá complicado, né, achar, mas eu revirei a internet e procurei algumas coisas pra gente se atualizar, pra gente esquecer um pouquinho essa loucura que tá acontecendo aí, né? Pra gente ter um pouquinho de notícias aqui sobre o Palmeiras. Então eu trouxe algumas coisas pra vocês que eu consegui encontrar. Espero que vocês gostem e depois eu quero saber a opinião de vocês também sobre isso, tá bom? Então hoje eu vou soltar a vinheta também que eu estou com saudade e bora pro vídeo, vem comigo! Gente, na verdade são três assuntos que eu vou trazer aqui pro canal. Um é algo inovador do Palmeiras, que é o título principal aqui e eu gostei bastante do que o Palmeiras fez, então fiquem comigo até o final pra entender o que que é. Eu também vou trazer a informação aqui pra vocês, que vocês me perguntaram ontem na live, sobre a negociação de um jogador e também aí sobre uma atitude do Palmeiras, que eu já vou começar falando agora, que é sobre a carta que o Palmeiras mandou pra Itália, né? O Palmeiras escreveu uma carta aberta pra Itália por conta do surto que tá acontecendo. E aí o que aconteceu? A Roma da Itália elegeu o Palmeiras como o time da semana. Eles fazem isso, gente, é de costume, tá? Toda quarta-feira eles pegam e elegem o time, né? O clube da semana, independente se é da Itália, de qualquer país. E o Palmeiras foi o escolhido por conta da carta aberta que o Palmeiras mandou aos italianos, né? A gente que tem origem italiana, o nosso palestra Itália. Então, por conta disso, eu vou colocar o printzinho aqui, é bem pequenininho, umas frasezinhas, e vou ler aqui pra vocês, que vocês que não tiveram acesso a essa reportagem aí. Nosso time da semana é o Deca Campeão Brasileiro Palmeiras, fundado em 1914 como Palestra Itália. O Palmeiras possui uma riqueurança italiana e na semana passada escreveu uma emocionante carta à Itália, mostrando seu apoio durante a pandemia de Covid-19. Então, a Roma escreveu essas considerações aí pro Palmeiras, né? E outros times também da Itália, muitos mesmo, muitos clubes, né? Parabelizaram o Palmeiras pela atitude e é muito legal esse vínculo, né, gente? Eu também tenho um vínculo italiano, vocês sabem que meu nome é Poggi, por ser italiano, sou de família italiana, é muito gostoso. Se eu pudesse, com certeza eu moraria na Itália. Não, calma, não agora, né? Mas eu acho que é um país muito gostoso pra se morar. Enfim, é muito gostoso essa parte Itália-Palmeiras aí e é algo que tá na genética, né? Vem da... já... vem de berço. Aqui no meu caso já vem de berço também. Enfim, aí eu queria trazer a segunda notícia aqui pra vocês. Vocês me perguntaram muito, Cássia, como que o tal? O Palmeiras vai reforçar? Vocês me perguntaram na live ontem que ficaram sabendo que o Palmeiras ainda estava insistindo na contratação do Gregorio, o volante do Bahia, que eu trouxe a informação pra vocês aqui antes desse surto começar. Mas, gente, em meio a tudo que tá acontecendo, vocês acham que o Palmeiras vai seguir uma negociação? Eu acho muito difícil acontecer. O que eu sei é que as conversas foram paralisadas. Eu fui buscar a informação pra vocês e as conversas foram paralisadas. Não que o Palmeiras perdeu o interesse no volante, tá? Mas o Palmeiras quer o volante como um reforço. Eu, Cássia Poggi, do canal Uma Palestrina, não vejo o Gregorio como um reforço. Eu vejo como um atleta pra compor o elenco do Palmeiras. Porque, gente, reforço seria uma posição que a gente mais necessitaria no momento, né? Reforço, pra mim, seria se o Palmeiras trouxesse um meia, se o Palmeiras trouxesse um lateral. Eu acho que o Gregorio é um bom volante, é. Mas nós temos Patrick de Paula, nós temos Gabriel Menino, tem Bruno Henrique, tem Ramírez, que eu sei que eu reclamo dele, mas eu tô dizendo de jogadores a posição que a gente tem. Tem Felipe Melo, que também pode ser utilizado. Tem Zé Rafael, que tá sendo utilizado como segundo volante. Então nós temos jogadores ali naquela posição. O Palmeiras tinha um interesse nele, que eu trouxe pra vocês isso já faz um tempo. E o Palmeiras não perdeu o interesse, mas a negociação travou. Até porque tem times da Europa, da Ásia, que também estavam interessados no Gregorio. Então, depois que esse surto acabar, o Palmeiras pode continuar negociando com ele, que está travada. Mas também outros clubes da Europa, da Ásia, podem estar buscando o Gregorio. Se for um custo-benefício pro Palmeiras, sei lá, uma troca de atletas, poderia até colocar o... O papagaio, hoje ele tá atacado. Ele não tá de quarentena, gente. Se for pra negociar com o jogador, sei lá, daria até pra botar o Guerra aí nesse pacote, né? E não for um custo-benefício muito alto pro Palmeiras, eu acho que seria uma boa. Mas, sei lá, fazer loucuras, contratar... Ah, vamos, nossa, a gente precisa reforçar ali. Não acho que seria o atleta ideal. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. E eu vou atualizando vocês aqui, tá? Sobre qualquer nova informação, qualquer novo negócio, qualquer novo home-off do Palmeiras aí nesses bastidores, beleza? E a última informação que eu queria trazer pra vocês, que eu falei que é algo inovador que o Palmeiras tá fazendo, gente. O Palmeiras, gente, monitora aí os treinos físicos, né, do elenco nosso do Palmeiras aí, gente, na agora, na quarentena, com troca de vídeos. É isso mesmo. Então, eu achei algo interessante pra vocês ver pra vocês. Por quê? Porque é inovador, né? Eu não vi outros clubes fazerem isso. Não estou dizendo que não fizeram. Eu vi do Palmeiras, né, que está uma troca aí de vídeos. Inclusive, o departamento usa a tecnologia pra acompanhar. E eu achei isso muito positivo, porque nós, aqui, torcedores, estamos preocupados com o preparo físico, né, dos nossos jogadores, que é o corpo, que é o instrumento de trabalho deles. Então, gente, o preparador, o Antônio Melo, do Palmeiras, e o coordenador, também, científico, Daniel Gonçalves, e outros membros, montaram um vídeo aí, gente, de 15 a 20 exercícios pra mandarem pros atletas, né. Então, eles estão se comunicando aí por WhatsApp, tá tendo essa comunicação de atleta, preparador físico, e eu achei isso muito positivo, como reforço pra vocês, que eu estava preocupada com o desleixo de alguns jogadores, né. Inclusive, eu vi um vídeo do Luiz Adriano lá treinando, acredito que deve ser até algo já, que o preparador mandou fazer, preparador físico do Palmeiras. Gente, desculpa o barulho aqui, que hoje o negócio tá difícil, viu, mas eu até preciso gravar pra vocês, né. Apareceu notícia, a gente tem que trazer. O Anderson de Mello falou que vai trabalhar aí nesse home office, um trabalho aí, fazer um trabalho de manutenção, gente, de força física média. Por quê? Porque eles querem o time do Palmeiras forte, né, o preparo físico dos atletas forte. Até ele cita, dizendo que ele espera, né, que quando voltarem as datas dos jogos, que o Palmeiras tem um tempinho ali, de uns 10, 15 dias, mais ou menos, pra retomar tudo, vai ser um pré, uma prézinha temporada, né, o Palmeiras vai precisar, não só o Palmeiras, todos os clubes, gente, isso é normal. Quando você fica em casa, você acaba se descuidando um pouco, por mais que eles tenham nutricionistas, por mais que tenha uma equipe ali por trás, né, dos atletas, tem toda a tecnologia, o Palmeiras tá monitorando isso, mas ainda tem uma preocupação, porque ninguém convive 24 horas com o atleta. Mas achei bacana essa atitude aí dos preparadores físicos do Palmeiras, né, de ter essa preocupação com os atletas, por conta de tudo que tá acontecendo, e eu espero que isso seja algo positivo na volta do Palmeiras, né, e que não seja algo negativo, que seja algo bom, que a gente saia na frente por conta disso. Enfim, então hoje eu atualizei vocês aqui sobre essas informações, não sei se vocês já tinham visto, mas eu acabei vendo agora de manhã, e falei, não, precisa trazer pro pessoal, até pra gente tirar um pouquinho, é o foco, né, gente, de tudo que tá no mundo, minha vontade é de ficar sentada tomando água de coco, mentira, nem gosto de água de coco, tomando uma gelada só, esperando o tempo passar, mas, gente, é isso, vamos viver um dia de cada vez, tô brincando. Vamos lavar as mãos, vamos se conscientizar, e é isso, gente, muito obrigada por ter ficado comigo aí até o final desse vídeo, voltem aqui todos os dias pro canal, que a Kassi sempre vai trazer conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo do canal, um beijo no coração de vocês, e avante, falei!